Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno para o canal Católicos de Verdade. Tenho percebido pelas redes sociais, é inevitável que no mundo de hoje não tenhamos redes sociais, porque o celular é uma facilidade para muitas coisas, e existe um modismo no mundo, uma grande moda no mundo, pelo menos aqui no nosso país, que é o tal do sextou. O sextou se tornou uma grande ferramenta para a pessoa exaltar os prazeres dessa vida. Então, a pessoa normalmente posta um sextou, aproveitando esse mundo, aproveitando a vida. Mesmo que isso seja ocasião de pecado, ou seja, embaladas que podem nos levar a pecar, e aqui eu abro um parênteses, eu não estou aqui falando especificamente para criticar uma balada, não. Mas eu estou criticando o que ir nesta balada resulta na nossa vida. A balada é uma grande porta para o pecado. O sextou é uma grande porta para o pecado. Porque no sextou muitas vezes vemos mesas abarrotadas de bebidas. Então, o sextou é a cara de uma mensagem que o mundo quer nos deixar. Ou, eu já escutei de uma forma um pouco mais clara, que o próprio demônio quer nos deixar. Tudo é permitido a você se for para a sua felicidade, se te fazer feliz. Tudo é permitido se te faz feliz. O pecado é permitido se te faz feliz porque o que vale é o amor. A sexualidade, tanto o hétero como o homossexual, é permitida, o que importa é o amor. É isso que o mundo, essa é a visão que o mundo tem nos passado. Porém, essa visão é o oposto do que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos templos do Espírito Santo, que o nosso corpo é templos do Espírito Santo. Mas eu quero pegar uma passagem que está especificamente em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Olha o que é essa passagem 1 e 2, versículo 1 e 2. São Paulo fala aqui, exorto-vos, ou seja, São Paulo está dando um puxão de orelha, está dando uma chamada de atenção. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, os prazeres desse mundo, eles existem, mas nós temos que nos sacrificar pela santidade. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder-nos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não entre na forma deste mundo, mas transforme o mundo pela radicalidade do evangelho que você vive. Não se conforme com o pecado deste mundo, mas seja você aquele que vai nadar contra a corrente, e que vai viver o oposto do que o mundo vive. Ou, o que foram aqueles santos que foram mártires? Porque o mundo chegou e falou assim, você tem que viver o que nós queremos, você tem que adorar o meu falso Deus, você tem que viver o pecado que nós vivemos. E os santos, muitos falaram, eu não aceito porque eu sou inteiramente de Deus. E o mundo falou para esse santo, essa santa, então você vai morrer. Então, eu morro pelo Jesus, eu morro por Jesus. E foi assim, se tornaram mártires pelo Senhor, pelo nome de Jesus. Mas hoje existe uma corrente muito grande nesse mundo que, assim, tudo é permitido, tudo eu posso, porque eu sou dono de mim, eu sou dono de tudo. Óbvio que uma pessoa que pensa dessa forma, ele não entende nada do que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos todos de Deus. E viemos para esse mundo com o fim de voltar um dia para Deus. Mas existe o demônio que não quer que isso aconteça. Então, o demônio, ele faz de tudo para que um dia nós não retornemos à casa do Pai. E por isso que tem essas ideologias e essas correntes de visões que nos fazem cair no engano, cair na ignorância e cair no pecado e no erro. Que nos afasta do amor de Deus, que nos afasta da amizade com Deus, porque o pecado é isso. O pecado nos afasta da comunhão com Deus. Por isso que a igreja não nos orienta a comungarmos se estivermos em pecado. Principalmente os pecados mortais. Porque os veniais podem ser confessados no ato penitencial da missa. Então, é isso. Esse sextou, será que não está nos levando para a perdição? Não sei. Fica esse pensamento, esse ensinamento. Porque se nós não podemos nos conformar com esse mundo, entrar na forma desse mundo, então, se o mundo acha isso é bom, opa, orelha em pé, será que é bom mesmo? E aqui, eu não estou falando que em momentos familiares, no momento de amizade, não podemos ter momentos de felicidade, momentos de brincadeira. Não estou falando isso. Estou falando que essa vida aqui na Terra é só simplesmente sofrimento, que você nunca vai ter momentos de felicidade. não, poderão existir momentos de felicidade na sua vida e nesse mundo aqui também, mesmo que você entregue a sua vida em doação ao Senhor? Óbvio que sim. Mas, nós temos que ter a consciência de que os sofrimentos presentes nessa vida, eles não são nada em comparação com a glória futura que virá se buscarmos a santidade. Então, nós temos que ter claro isso no nosso coração, claro isso na nossa mente, para buscar, não o sextou, mas buscar a salvação. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Um beijo grande no seu coração.